Basta que sobre ele eu estenda a sombra de um anjo, com a sua beleza a envolvê-lo, e uma luz clara suba ao longo de ti, quando já o dourado do nascente faz brilhar a tua pele, e o frio lume da madrugada te endurece os seios. Talvez ainda possa inventar um rosto adormecido, com os cabelos espalhados no travesseiro como as ondas da mais suave das marés, essa em que as mãos entram até sentirem a curva do pescoço, descendo depois ao longo dos ombros, numa sensação de leve falésia que conduz ao peito com as suas colinas simplesmente perfeitas. E continuo vendo, sob as pálpebras fechadas, o universo dos sonhos que atravessam a tua noite, um súbito estremecer que logo passa, a linha tão exata dos lábios a que amanhã irá dar a sua cor. Mas nada disto resumiria o teu corpo se a partir dele não chegasse ao coração em que bate o amor, fazendo com que o anjo se dissolva no instante em que te levantas em direção ao espelho e a tua imagem o substitua com a luz que te pertence. O que é a literatura? Não é apenas essa vibração que vejo nos teus olhos e me obriga a descrever as oscilações da sua cor no instante entre a manhã e a tarde, quando a primavera te contamina com a sua luz, nem o riso que os teus lábios me devolvem no ciclo de maré em que todas as falésias me conduzem a ti. Posso dizer que a literatura é tudo e é o nada que alimenta esse tudo quando nos sentamos à beira do ser e o amor nasce da sua circunstância ou pode ser a sombra que a morte esconde num acaso de inverno para que as palavras que digo a libertem do seu esquecimento. A literatura é esta memória de azeitonas e laranjas no verão da infância. É a queda do velho quando o outono se aproxima e fico a saber que em breve uma cadeira ficará vazia no átrio da casa. É o teu corpo em mim completando memórias e libertando imagens. É a mesa cheia num instante da vida com os seus pratos a transbordar de sonho e os copos cheios com o rumor transparente do tempo. Não é preciso aprendê-la. Alimenta-se de acasos. Move-se com as asas do silêncio. Canta com a música de um movimento amado. Encontro-a quando não a espero. E vou ao seu encontro quando o teu olhar se cruza com o meu. Está aqui. em cada passo que dou dura e frágil como a flor do campo que se renova quando acolhemos e vive para sempre na mão que eu ofereço. Escrevo por entre andaimes Ando por entre versos Uma ideia de construção Ergue-se no meio de palavras e tijolos O muro do verso Separa-me da vida Mas subo o escadote da estrofe Espreito o outro lado E vejo-te Pareces calma Com o teu vestido amarelo E o sol a entrar-te pelos cabelos Eu vou a reboque do tempo E tu Com os pés assentes na terra Do campo Podias ser mais uma dessas flores que crescem Nesta estação Amarelas Como o teu vestido Começo Então A tirar os andaimes As vogais Aguentam-se Com o seu reboco de gesso E com soantes Abro-te a porta Tu Entras no poema E ficamos aí os dois Ouvindo a sua música Ouvindo a sua música Ouvindo a sua música